Sabe esse apeto no coração? Essa angústia que está na tua alma? É. Você está sofrendo com ansiedade, esperando uma mensagem que não chega. Uma resposta de alguém que parece que te esqueceu. Quer um conselho? Está na hora de você agir pela razão e parar de deixar esse sentimento te dominar. Deus me trouxe aqui porque Ele sabe o que está acontecendo aí no teu coração. Essa palavra é para você. Quer dizer que está tudo bem, mas só Deus sabe quando você fica sozinha no banheiro. Só Deus sabe quando você tem um momento a sós. O quanto você chora. O quanto a tua alma grita. Sabe por quê? Porque você não é correspondida. Da maneira que você se doa. Você é daqueles pessoas que se doam muito. Quando ama, ama demais. Quando se apega, se apega demais. E tem pessoas que te maltratam exatamente nesta área. Só você investe. Mas não tem retorno de lá. Deus me trouxe aqui para ter essa palavra para o teu coração. Eclesiastes 3 e capítulo de número 5. A parte B diz assim. Tempo de abraçar e tempo de conter-se. Tempo de procurar e tempo de desistir. Sabe? Coloca esse emocional de um lado. Não, você não pode mais ficar nessa. Sabe o que você não percebeu? Que é o inimigo que está jogando com você porque quer ver você ali. Depressiva. Caída aí neste quarto. Se sentindo arrejeitada. Você merece coisas melhores. Tem pessoas que não merecem o teu amor, a tua atenção. Presta atenção. Existe tempo para tudo. Dá um tempo para quem não tem tempo para você. Você não merece ser a última a ser lembrada. Você que faz tanto por tantas pessoas. Tem momento que você precisa de um abraço. É tão pouco de uma conversa de atenção. E essa pessoa aí só te ignora. Deixa para te atender por último. Tempo de contê-se. Se contenha. Não, não haja por impulso. Vai estar mandando aí mil mensagens por dias. Será que você não percebeu que é isso que o inimigo quer com esse jogo? Deixar você sendo uma pessoa descontrolada, nervosa, abalada. Muitas das vezes está ficando nervosa. Está falando coisas que não é da sua índole. Você tem agido, feito uma menina, um menino me mata. Porque você busca algo e aquela pessoa, ela não te corresponde. Está sofrendo, né? Por um amor não correspondido. E aí? Tempo de procurar e tempo de desistir. Você já procurou demais. Será que você não pensou que você já insistiu demais? Com pessoas que não estão nem aí para você? Moça, moça, está na hora de você se valorizar. Você não é para qualquer um. E Deus me trouxe aqui para dizer para você. Às vezes é melhor se afastar. Se afastar e deixar uma boa lembrança do que insistir e virar um incômodo. Então se afasta. Deixa a pessoa lembrar dos bons momentos que passou com você. Não pressione mais. Sabe o que você não percebeu? Que essa tua insistência, essa tua carência está fazendo com que você se sinta excluída e outras pessoas te achem incômodo na vida delas? Não. Você não pode virar um incômodo. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Às vezes é melhor a gente dar um tempo, deixar as coisas se estabilizar e ver verdadeiramente o que a pessoa quer. Você tem que dar um tempo para essa pessoa saber o que quer da vida. Então não pressione. Não vire um incômodo. Para de procurar. Para de insistir. Você não perde o que nunca teve. Presta atenção. Você não vai perder o que nunca teve e nem vai manter o que não é seu. O que tiver de ser seu, será. Mas para de estar aí desesperado. Para de estar aí insistindo tanto. Para de estar que esse algo na tua cabeça vai viver a tua vida. Tem pessoas que já estão te olhando como incômodo e você está estragando. Acredite, por favor. Se você é forte para dizer adeus, a vida vai te recompensar com uma nova chance para ser feliz. Deus só dá algo para te fazer feliz. Deus não tem essa pessoa para te dar não. Essa pessoa aqui não está nem aí para você. Parece que você não existe. Só você corre atrás. Então está na hora de você afastar e de você analisar o que a pessoa quer da vida verdadeiramente. Eu costumo dizer, quem tem medo de perder não vai ganhar nunca. E você não vai ganhar. virando uma cola, um chiclete. Você está virando um incômodo. E Deus me trouxe o que eu ia dizer para que está feio esse negócio. Parou por aí. Você não dá tempo nem para a pessoa respirar. Para com esse ciúme doentio. Com essa desconfiança. O inimigo está colocando na tua cabeça. Ah, se afastou porque está com o outro. Está com o outro. Sabe? O relacionamento não vai à frente. Em cima de desconfiança. Então, solta essa corda. Vai estar controlando as pessoas. Tem pessoas que não decidiram na vida ainda. Sabe por quê? Por causa dessa tua insegurança. Vai viver a tua vida. Tem coisa que você não terminou. Começou e não terminou. Sabe por quê? Porque a tua cabeça não para. Para de pressionar o amor, o carinho das pessoas. Deixa que a saudade bata no coração. E essa pessoa sinta saudade do teu abraço. Sinta saudade de conversar com você. Mas você não vai conseguir nada. Pressionando e cobrando. Quem é que gosta de ser cobrado? Quem é que gosta de amanhecer o dia? Já está com um cobrador na porta? Cobrando? Ninguém gosta. É isso que você está fazendo. Todas as vezes que você fica cobrando atenção, fica cobrando amor, você acaba virando um incômodo. E as pessoas fogem de você. Isso seja na tua vida sentimental, familiar. Então, afasta por um tempo, se esconde por um tempo, para de pressionar por um tempo e tenha certeza de que você nunca vai perder o que nunca teve e não vai manter o que não é seu. Se é para ser seu, vai sentir saudade, vai voltar, vai te procurar, vai ligar para você, vai responder as tuas mensagens, vai mandar mensagem antes de você enviar. O que você tem que controlar? Existe teu dedinho aí. E só fica me mandando bom dia, boa tarde, boa noite. Incômodo isso, para com isso. Quer ter o ex de volta? Então, dá um tempo. Dá um tempo. Vai ocupar a tua mente, vai fazer um curso de capacitação, vai cuidar da tua aparência, vai cuidar da tua formação, vai cuidar da tua vida espiritual. A mente vazia é a oficina do diabo. Muitas das vezes você está virando um incômodo aí, sabe por quê? Porque você está fixado só para aquela pessoa. Daí você não tem tempo. Você não tem tempo, você não tem forças para você lutar na vida. A vida não é só isso, não. Deixa que a pessoa venha olhar para trás e ver que você é uma pessoa incrível, batalhadora. Uma pessoa que se esforça para ter as coisas na vida, para evoluir. Evolua, garoto. Evolua, garoto. Deixa as pessoas te admirarem pelo teu esforço, pelo teu progresso. Quer saber onde é que vai andar? Você vai ter que andar para frente. Você tem que tomar uma atitude e parar de estar achando que a vida é só isso. A vida não é só isso. E se as pessoas quiserem verdadeiramente ficar com você, elas não têm o prazer de saber que você é uma pessoa incrível. Uma pessoa que não se encontra fácil por aí. Uma pessoa que se ama, que se cuida. Uma pessoa que se valoriza. E uma pessoa que tem a autoestima lá em si. Quem é que gosta de ficar ao lado de uma pessoa fracassada? Uma pessoa que não tem um objetivo. Virou um chiclete e acha que a vida é só isso. Não tem que querer ficar perto de uma pessoa desse jeito, né? Pegajosa, chiclete, incômodo. De forma nenhuma. A pessoa que Deus quer para a sua vida é essa pessoa. Que tem o prazer de estar ao teu lado. De estar te ouvindo. Em todos os momentos. É uma pessoa que corresponda às suas expectativas. Então preste atenção. Você nunca perde o que nunca teve. E nunca mantém o que não é seu. Então se não é para ser seu, vai embora. E se é para ser seu, vai sentir saudade com esse tempo que você está dando espaço. Vai lembrar dos bons momentos que teve com você. E vai sim. Vai sim voltar. E vai voltar. Para ficar. Deixa eu olhar para você. Que o Pai estenda as mãos agora para o seu coração. Para a tua vida sentimental. Que o Espírito Santo venha agora abrir a tua visão. E faça você entender que há tempo para tudo debaixo do sol. Pai, eu apresentei essa menina, este menino. Essa pessoa, meu Deus, que é tão carente. Que é tão boa. Mas está sendo mal e compreendida, Senhor. Está virando incômodo. Um chiclete, um chulé na cola de alguém, Senhor. Instrua cada um deles, Senhor. No caminho que eles devem andar. E como eles têm que lidar com a situação, meu Pai. Mas eu peço, Senhor. Que coloque algo que venha, meu Deus. Para corresponder às suas expectativas. Alguém que venha para arrancar sorrisos e não lágrimas. Que esteja com essa pessoa em todos os momentos. Afasta aquilo, Senhor, que não vem de ti. Que só vem para maltratar, para humilhar, Senhor. É assim que nós te pedimos. E te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se você é forte para dizer adeus. A vida e Deus vai te recompensar. Com uma nova chance para ser feliz. Você sim merece ser feliz. E se alguém não te valorizou, não valorizou teu amor, teu esforço. Se você deu tempo e a pessoa não correspondeu. Bola para frente. Deus vai colocar pessoas que valorizam. A pessoa incrível que você. Você vai ser muito feliz ainda. E o que você não pode é desistir. Só porque alguém não viu a joia rara que é você. Deus te lhe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Legenda Adriana Zanotto